Estamos em tempo de eleições europeias e quero mostrar aqui o aspecto das condições de vida em que vivemos neste paizinho chungoso. Isto é um belo buraco em frente à minha casa. Quando passa aqui algum caminhão pesado, a casa abana a todos os lados e como se pode ver pelo aspecto geral da estrada, está toda esburacada, escavacada e quando vem arranjar é uma tendo que apalhaçada, um bocadinho de terra, um bocadinho de saibro, vem uma chuvinha, lá vai tudo por lá abaixo, como se pode ver aqui pelas marcas, isto é só remendos vergonhosos, remendos vergonhosos, tipicamente português, ótimo para manter um emprego estável e ativo e gastar 5 vezes mais dinheiro no fim. como é que isto pode andar para a frente, com este tipo de abordagem.